E é lógico que a gente não quer com que isso aconteça, mas infelizmente hoje aconteceu. Portanto, foi uma bola no travessão no primeiro tempo, o Everson no segundo tempo acabou salvando um cara a cara. Então, essas questões também podem resolver o jogo, podemos dizer assim. Então, ele acabou salvando uma bola e a gente acabou indo na frente fazendo um a zero. Então, essas questões também, assim, é muito fácil a gente falar cada um fazer a sua parte, né? Porque sai um cara a cara e você fala assim, ah, o goleiro tem que fazer a sua parte e tirar a bola. Mas não é tão simples assim. Então, o jogo pediu muitas coisas diferentes daquilo que a gente está acostumado hoje. Jogar uma bola mais longa, ganhar uma segunda bola e o nosso time não tem essa característica de bola no alto. A gente gosta e prefere jogar com a bola no chão. Mas o jogo pediu isso hoje, então a gente se readaptou ali, se reinventou para que a gente pudesse encontrar as formas ali de poder vencer o jogo. Renato, o Fluminense pela frente. É mais complicado pegar um brasileiro? Eu digo que vocês já conhecem mais porque atuam também no Campeonato Brasileiro. Quais as diferenças? Cara, é difícil dizer qual é o mais fácil, qual é o mais difícil, né? É uma quarta final de Libertadores. A gente sabe que vai ser dois jogos duríssimos, dois jogos complicados, sem que a gente vai ter que se entregar, vai ter que lutar. Ter atenção nos detalhes, porque isso pode decidir jogos, principalmente numa competição que ela vai se encurralando, ela vai chegando em momentos decisivos. Então, eu tenho certeza que não só o jogo contra eles agora no sábado vai ser difícil, mas com certeza também esses dois jogos da Libertadores vão ser dois jogos duríssimos.